Rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, falando do Mestre Rod, do Mestre Henrique Sugrejo, mas hoje vim fazer uma homenagem ao Mestre Medir, o Sensei Medir, que faleceu agora no mês de novembro de 2018. Fiz alguns relatos dele aqui com vários amigos dele aqui no Brasil, algumas fotos, alguns vídeos. Eu soube também que ele viveu nessa época que... Primeiro ele viveu no Rio de Janeiro, chegou na França, veio para o Rio, depois foi para o Japão, tirou o Corcano, que foi um grande casca-grossa de 80 quilos, gaba de todo mundo, mesmo sendo mais leve, de peso pesado, todo mundo. Teve uma época que ele andou com a família Gracie, tem foto dele com o Carco, com o Gracie, antes de ir para o Japão, ficou 10 anos no Japão, voltou e foi um grande técnico da seleção brasileira, um grande atleta, um grande mestre, e aqui ficou uma homenagem dos amigos, dos vídeos, das fotos que eu consegui juntar aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, o Sensei Medir, o francês. O Sensei Medir, o Sensei Medir, a barriga para frente, pode ser feito. Minha face, puxa, entra. Minha face, passe desagulou, entra. Um movimento. Um, dois, três. Posso fazer. Ops, o Yang, o Yang, o Yang, o Yang. É assim que olhando, tem que combinar os movimentos. É sempre guiando e avançar da melhor forma possível. Eu estou falando do braço e isso aqui, eu preciso usar o braço. Essa mão aqui, empurra o braço, essa mão arranca a cabeça. Meu nome é Virgílio, boa tarde. Me pediram umas palavras sobre o professor Medir, umas palavras, tudo bem. O professor Medir foi o lutador de judô mais poderoso que eu conheci. Foi o professor de judô com maior conhecimento e mais dedicado que eu conheci. Foi o melhor treinador de seleções de judô no Brasil que eu conheci. Foi o grande guardião das tradições e doutrinas do judô no Brasil. Um francês, japonês e brasileiro. O grande mestre. O mestre Medir. Saudades. Um abraço para todos nós. Ficamos sem ele. Então, vamos falar aqui um pouquinho para o canal do Malibu. Meu querido professor, mestre Malibu. Vim aqui, prometi para você fazer aqui o nosso vídeo sobre o sensei Medir, uma homenagem ao sensei Medir. Deixando aqui meu pai, grande mestre Flávio Bereng, falar um pouquinho da experiência dele. Na verdade, o Malibu tinha uma curiosidade, uma curiosidade depois dos valentes. Mas esse vídeo aqui a gente vai fazer só uma homenagem mesmo para ele colocar lá no canal dele. Ok. Bom, a matéria de vivência com o Medir começou em 1951. Quando ele chegou ao Brasil, acho que até chegou um pouco antes, mas eu o conheci na Academia Grace. Ele veio para a Academia Grace. É uma pessoa francês que não falava português. Ela estava com muita dificuldade de entendimento, de diálogo com as pessoas e tal. Mas era um sensei muito bacana. E logo, logo ele começou a se entumar. Mas um fato interessante para mim, especificamente, foi que ele se considerava um filho do meu pai e da minha mãe. Ele vivia lá em casa, estava sempre lá. A gente vinha, a gente tinha casa em Nogueira, ele vinha para casa conosco, andar de cavalo e tal. Então, a minha experiência com ele foi a partir daí. E estivemos sempre próximos, de alguma maneira, próximos, não sei a temporada que ele foi para o Japão passar. Quando ele voltou, a gente se encontrou na praia e a gente convidou para ir à Academia dele, que ele tinha recém-inaugurado. e euhouses que foram feverem hoje. e aí e aí Obrigado. O Medir virava para mim e falava, esses caras não sabem nada, por isso que eu estou aqui. Mas estavam chorando, né? Chorando, chorando para caramba, o Medir começou a meter o couro nele. O Edgar, não foi o Edgar. Enfim, mas eu tenho muita saudade dele e que conversei com ele várias vezes, eu estando na França, na terra dele, início, né? Eu estando lá, porque tinha amigos dele lá que fazem aula comigo e tal, e que disseram, vamos falar com o Medir e tal. Falaram várias vezes e eu sempre prometi ir na academia dele. Faltava oportunidade, faltava tempo. No dia que eu fui, fui com o Kiwan e chegando lá estava fechado. E depois eu falei com ele, pô, eu tive a sua academia, você tem que me avisar, porque aí eu vou para lá e fico te esperando e tal. E aí faltou a oportunidade. Mas a saudade é grande, mas é uma grande figura, sabe? Um cara com quem eu tive muito carinho, muito respeito, muito respeito. Apesar de toda a amizade que a gente teve desde cedo, que o Medir não era tão mais velho que eu. Então, o dia que eu entrei na academia dele, eu passei o momento em que eu passei a vê-lo numa outra dimensão. Como o grande CC que ele era e isso aí realmente aprendi muito com ele. Muito, muito, muito técnicos, detalhes incríveis que eu utilizo até hoje. E é uma figura extraordinária. Sinto falta dele. Valeu, Maribu, espero que seja legal o vídeo prometido. Tá aí, irmão. Você tem que medir? Coço. Pratidão eterna. Prato dado. Você tem como se aproximar好了. Oi, looking Jr. Está aí que o truque ao jornal da Aleman da Amazônia.. Meu nome é Marcos André Ribeiro, sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu, ex-atleta da seleção brasileira dos anos 80 e com vários títulos estaduais, nacionais e alguns internacionais. Fui convido aqui pelo Sérgio Moalibu, meu amigo Sérgio Moalibu, para falar sobre o Jorge Medi, grande mestre Jorge Medi, o mestre dos mestres, guardião-mor do judô. O Medi morou vários anos no Japão, foi treinador de várias equipes, de várias idades diferentes, de várias gerações de judô. Inclusive a minha, o nosso ápice foi nos anos 80 e 90. Ele era uma pessoa totalmente fora do padrão, totalmente fora do padrão, como fazendo, além de saber muito, ele era treinando ou disputando, era assim, totalmente fora do padrão. E aí, uma pessoa muito séria no treinamento, mas muito carismática, um cara muito engraçado, muito carismático, muito querido por todos. A academia dele era ali em Ipanema, esquina com a Maria Quitéria, que se foi agora o grande mestre. E só tem coisas boas para falar dele, um ídolo, um ídolo sem precedentes na história do judô. Bom, muito obrigado, fiquem com Deus, na luz aí, vocês. E aí, ele me convidou para ir à academia dele, que ele tinha recém-inaugurado, a academia lá para a gente fazer um bate-bola, para fazer um treino. E eu fui fazer um treino com ele e foi curioso, porque era um sábado de manhã, só nós dois, ele e eu. Quando ele botou o kimono, eu botei o kimono, eu pensei dez vezes, digo, se esse cara me dá a cada lambada, porque o cara tinha uma quedona, tinha uma tala tocha de canhota, que era um negócio muito enjoado, mas foi curioso, porque em seguida aponta na porta da academia dele um japonês, que nada mais era do que o Ishii. Ah, vim aqui para treinar, falando em japonês como comedi, né? E os outros começaram a se entender e tal, e eu fiquei, eu fui para o cantinho, agora já não é mais minha turma. Rapaz, foi um treino, foi uma saraivada de queda dos dores, foi um negócio maravilhoso, uma experiência fantástica que eu tive com ele. E convivei com ele há muito tempo, até o dia em que eu levei vocês, quer dizer, você, Marcelo e o Maurição, para treinar lá. Foi o gozado, porque eu tinha gravado um vídeo, e esse vídeo sumiu, eu não sei onde ficou, em que o Medir virava para mim e disse, esses caras não sabem nada, por isso que eu estou aqui. Mas estavam chorando, né? Chorando, chorando para caramba, porque o Medir começou a meter o couro nele. O Edgar, foi um com o Edgar. Obrigado, foi. Enfim, mas eu tenho muita saudade dele, e que conversei com ele várias vezes, eu estando na França, na terra dele, início, né? Eu estando lá, porque tinha amigos dele lá, que fazem aula comigo e tal, e que disseram, vamos falar com o Medir e tal, e falavam várias vezes, e eu sempre prometi ir na academia dele, faltava... E aí E aí E aí E aí E aí